Olá, sejam bem-vindos à Agenda Cultural, o programa da LFTV que dá dicas de entretenimento para o seu final de semana. Vem comigo! Para comemorar os seus 33 anos de história, a Barraca da Gávea oferece uma programação especial nesta sexta-feira. Das 9 às 20 horas haverá exposição de livros, telas, artesanatos e sarau Lítero Musical. Participe! As bandas CBX Samba Clube e Segunda Instância agitam a noite de sábado no Churrasquinho de Vilas a partir das 8 horas. O DJ Don Juan também se apresenta na casa, que cobra o valor de 20 reais pela entrada. A tradicional festa de Iemanjá ocorre neste domingo e os devoltos devem chegar às 6 horas da manhã para a Alvorada. A entrega dos presentes é a partir das 10 horas e a música começa às 13 horas com algumas bandas locais. Agenda Cultural fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau!